Freljord, um lugar desolado e gélido. A guerra está chegando a Freljord. Os Avarossianos, a maior e mais forte das tribos. Liderados por Ash, eles buscam uma unificação pacífica. A Garra do Inferno, a mais guerreira e brutal das tribos. Liderados por Sejuani, eles acreditam que a paz não passa de um sinônimo para fraqueza. Sejuani jurou erradicar esta fraqueza. Com a guerra, Freljord será purificada. Ao norte, os pacíficos Praegláceos protegem os segredos antigos de Freljord. Ou assim, o mundo acredita. Em verdade, os Praegláceos protegem a mim, Lissandra. Enquanto outros brigam, nós nos preparamos. Quando for a hora certa, atacaremos. Eles não resistirão a nós, pois são apenas humanos. E quando findar-se a terra, o mundo, nosso mundo, renascerá em gelo.